Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar, mas é boa, sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar pra fora, mas eu nem sei seu nome Se não eu, quem vai passar você feliz? 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 Eu me paguei pensando em você, dentro do que eu queria te dizer Num ano especialmente boa, não é nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar pra fora, mas eu nem sei seu nome Se não eu, quem vai passar você feliz? 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 Se não é o que vai passar, vai ser feliz Se não é o que vai passar, vai ser feliz Se não é o que vai passar, vai ser feliz